Missina De Naro reclamou de celebração para o juiz antimáfia Falcone, ANSA. Em uma conversa de WhatsApp obtida pela ANSA, o mafioso italiano Matteo Missina De Naro, preso em 16 de janeiro após cerca de 30 anos de fuga, reclamava das celebrações realizadas em Palermo para celebrar o memorial memória do juiz antimáfia Giovanni Falcone. O mafioso condenado por participar de ataques reclamou de homenagem a Falcone. Eu estou aqui preso com os quatro pneus do chão como se tivesse furados. Não asfalto e nada anda por causa das comiborações dessa merda, disse em um áudio datado em 23 de maio do ano passado enviado em um grupo de pacientes. que também passavam por tratamento de câncer. Com uma série de palavrões e chegamentos, Nenaro, que usava a identidade de Andrea Bonafede, reclamava abertamente do evento. Entre as várias condenações que teve na justiça e ano italiano, foi sentenciado por envolvimento dos atentados que mataram os juízes Giovanni Falcone e Paolo Borsellino no início da década de 1990. O chefão da Cosa Nostra passava por tratamento quimioterápico no hospital La Madena e ninguém, com exceção de dois médicos que estavam sendo investigados, sabia que o homem era o mafioso mais procurado da Itália. Nas conversas do grupo, Nenaro ainda reclamava de precisar mendigar afeto durante o tratamento médico e nunca revelou sua identidade, falando de problema de família e de crises em relacionamento. Legenda Adriana Zanotto